Quando eu te queria, você só me estampar Me maltratou e eu me beijou, vou fora Agora tô em olho, eu não te dou mais moral Meu coração já disse até o céu, tchau Já me cansei agora, sabia? Meu coração não acredita, mas enquanto eu disse nada Essa picolha estou, essa picolha estou Eu tô legal, vamos cada um, essa picolha estou A minha vida, como anda? Pergunta lá no posto de piranga Que essa picolha estou, essa picolha estou Eu tô legal, vamos cada um, essa picolha estou A minha vida, como anda? Pergunta lá no posto de piranga Pergunta lá no posto de piranga Pergunta lá no posto de piranga Pergunta lá no posto de piranga